Hoje é dia de, vocês falaram, humilhar o Open Mic e eu acho legal pelo fato de que nós, todos que começamos na comédia, a gente foi humilhadíssimo. Sim. Ao vivo, não assim, né? Como vai ser hoje? Pá, estúdio, apó, ator, a gente foi humilhado. Você tem uma história de Open sem noção que quis abrir seu show, alguma coisa assim? Não precisa nem citar o nome, até porque se citar ninguém sabe quem é, porque é Open. Cara, eu não tenho, porque se eu tivesse era muito fácil eu lembrar, porque eu teria matado a pessoa, eu não estaria aqui. Mas já teve, cara, já teve shows assim, de a gente, tipo, aberturas assim. Cara, ir mal é uma coisa que a gente fala, né? A pessoa ir mal é normal, ok. Já tá começando, beleza. Mas, cara, fazer, cometer loucura assim, subir no palco, inventar alguma coisa. O que você mais odeia num Open Mic? O que eu odeio num Open Mic é o seguinte, cara. Cinco minutos o cara tem pra fazer, três é interagindo. Ah, eu quero morrer. Morrer. Que raiva que eu tenho. Morrer, morrer. Ah, bicho, eu quero morrer. Caralho, a gente, é a coisa mais fácil, você tem cinco minutos. É só escolher os seus cinco melhores minutos. Sim. Ah, só tem esses cinco, tudo bem? Então é só o que você tem. É isso. Vai lá, faz, ai, não foi bem, tá tudo bem. Outra raiva que eu tenho. Melhora, melhora e faz de novo. Outra raiva que eu tenho. Tá lembrando mais. É, o comediante é aquele, assim, aquele iludido. Eles fazem os cinco minutos, aí, pá, deu uma aquela rateada e tal. É normal. Sai do palco e fala, caralho, gente, obrigado. Porra, foda aí. Porra, caralho, estourei. Foi foda pra caralho. A galera riu muito. E o Open quer testar piada. O Open quer testar piada também. Isso também dá raiva, né? Isso dá raiva também. Como diz o Patrick, o Open sempre está testando piada. É, mas é isso que a gente fala. É um ponto que eu tinha naquele lance do seguinte. Uma coisa que o Antônio Celso Jr. disse pra mim, eu levo isso pro resto da vida. Faça os seus cinco minutos. Mas eu não vou lá assim, ele fala... Margarida! 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 Fala assim, ó. Faça os seus cinco minutos. Ficou bom? Você junta... Na próxima vez que você for testar alguma coisa, você vai testar aí segundos. De 30, no máximo um minuto você testa. O resto... E tenta colocar ele no meio. Porque a gente que é Open Mike, quando era Open Mike, a gente fazia piadas mais curtas, né? Sim. Não fazia um puta texto longo, até porque ninguém tinha isso. E aí fazia isso. Então, é uma técnica fácil. O Luciano Guilherme, você sabe muito bem disso que é até hoje. Sim. É uma técnica muito fácil. Open. É, exatamente. Que, infelizmente... E hoje a gente vai ver se vão fazer isso. É. Porque é muito fácil. Aqui, ó. Ó, vermelhinha. Mas foi uma cultura implementada pelo Quatro Amigos? Do quê? Que a gente não vai falar sobre os vídeos semanais? Que a galera acha que é apta a isso, né? Porque, assim, ninguém entende o trabalho que vocês têm por trás, né? Pra poder fazer vídeo semanal e o trabalho que vocês têm. O que é apta? Porque vocês têm condição profissional e bagagem profissional. Sim, financeira. Muito dinheiro. Ah, não é disso que eu tô falando. Tirou isso. Não é mais na comédia. Pra conseguir fazer. Esse aqui tem muito dinheiro. Sabia? Ele tem muito dinheiro. Ele tem muito dinheiro. Vamos lá, né? Tem quatro imóveis na Moca. Três. Não tem muito dinheiro. Tem três. Quatro imóveis na Moca. Três. Esse aqui é um deles. Esse aqui é meu. Esse aqui é tudo meu. Você comprou com a sua grana. Tudo meu. Esse aqui foi dando estrelinha. O que você conseguiu comprar dando uma estrelinha que você nunca pensou que um dia ia comprar ou deu um presente pra alguém foda, assim, com dinheiro de comédia? Ou a primeira vez que você pegou uma grana de verdade... Você lembra a primeira coisa, assim, que você comprou que você pensou, caralho, comprei isso aqui com panche? Um gato. Caralho, velho. Eu comprei um Vans. Tênis cara do caralho. Puta que pariu, velho. Eu achei que você ia falar uma geladeira, um fogão. Comprei. Um carro. Comprei. Na verdade, eu comprei tudo isso. Mas acho que o mais prazeroso não é comprar pra você. Acho que quando você consegue comprar pro outro. E quando você compra pro outro, você fala, caralho, eu já tenho tudo já. É o que o Afonso e o Ventura sentem, né? Que eles compraram pra nós. E eles dão pra gente, ué. Eu falo pra todo mundo. Quatro Amigs é um grupo que é o seguinte. Ele foi formado por mim e pelo Di. Sim. E aí, eu e o Di somos menos famosos no grupo. Então, eu falei pro Di. A gente é bom escalando. Como técnico, a gente é ótimo. Isso. Às vezes jogando nem tanto. A beira do campo ali, ó. É, às vezes não é pra gente, entendeu? É só aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá agora. Vai lá, vai lá.